Dá tempo aqui, meu diretor. Coloca o recado do telespectador. Alô a todos do Balão Geral. Nico, oi. Sou a Veilza do bairro Turmalina. Nico, oi. Amo o seu programa. E eu amo sua audiência, é verdade. Assisto todos os dias. É um programa de milhões, isso aí, ó. Ah, hoje minha filha faz aniversário. Vou mandar parabéns pra ela aqui, a Ketlyn. Nosso Deus, o nome dela é Ketlyn. Como é que pronuncia o nome dela ali, diretor? É Kellen, Ketlyn. Kellen, Ketlyn. Parabéns. Parabéns pra Kellen, Ketlyn. Como é que vai cantar? Parabéns pra Kellen, Ketlyn. Oi, Kellen. Vou chamar ela só de Ketlyn. Obrigado por sua atenção. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Estou sempre ligadinho no Melhor Jornal da Região. Um abraço. Sou a Né de Tambacuri. Passei pertinho do César e hoje aí, né? É, passei ontem também, né? Ontem pra ir, hoje pra voltar. Boa tarde, Nico. Sou a Ilza, que queria pedir pra você parabenizar minha neta, que está fazendo aniversário hoje. O nome dela é Tamires. E ela está fazendo 14 anos hoje. Manda um abraço pra ela. Ela mora em Divino Traíra. Ah, Tamires. Parabéns a você nessa data querida. Parabéns, Tamires. Felicidades que Deus te abençoe. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde, equipe. Nico, manda um abraço pra nós. Miriam e Gilka, somos de Patinga. Parabéns pelo programa. E equipe. Essa foi a última de hoje.